Lávitro, começa o jogo da Arena Fontenosa em Salvador. O que vacilo do Cicinho, bola no Isidro Pinta, ele é matador, bateu pra fora! No vacilo do Cicinho, que escorregou, perdeu a bola, o Jonathan Cafu esperto, Isidro Pinta, impreciso, ainda bem! No Bahia, Canu, Canu, não driblai não, olha o Bahia, vacilou de novo, Isidro Pinta, a bola foi pra fora! Agora foi o Canu que entregou dentro da grande área! Lá vem Cuiabá, cruzamento, buscando o Jonathan Cafu, de cabeça, ela foi pra fora! Em cima do Cicinho, foi o Terec, ele que tá com o cabelinho invocado ali, chegou de cabeça, atropelando o Cicinho, cabeçada pra fora! Avento Ribeiro, acionou, vem Caulinho, no banabando, lá vai Caulinho, cruzamento, buscando o Tassiano! Contra o Patrimônio, o Marlon meteu pra fora, deu providência, escanteio pro Bahia, Brenner! Mais uma jogada pelo setor direito! Dentro da área do Cuiabá, uma tremenda confusão, o Ademir em dois momentos, chegou a pedir pênalti, viu, Brenner? Pois é, Fabrício, bufo, bufo na grande área do Cuiabá, o Ademir! Mesmo caído, conseguiu o chute, o árbitro tá ali com a mão no ouvido, tá ouvindo alguma coisa do VAR! Segundo a vitragem, não foi nada, lá vai Ademir, cruzamento, quem sabe agora o gol do Bahia, bola tá viva! Mais uma vez o Bahia pediu pênalti! O Canu vai em cima da vitragem, o Everton Ribeiro também cobra! Tem que tirar a finalização dele, abriu na direita pra Jonathan Cafu, cadê o Borducci? Tira a trave! Ai, meu Deus! O Dereck num giro só, tirou de três atletas do Bahia! Foi bem o Jonathan Cafu pra finalizar e mais uma vez Marcos Felipe defende! Bahia, ele sai essa bola! Dereck pelo meio, cruzamento, quem sobe? Isidro Pitta! Gol! Cuiabá! Do Cuiabá! Isidro Pitta, número nove! Dei o detalhe que ele ficou na frente do Marcos Felipe pra impedir que o goleiro do Bahia pudesse sair na bola! Mas ele mesmo, né? Deu dois passos pra frente, cabeceou! Diria até que o Cuiabá já merecia o gol, viu? Bahia desligadão nesse... E olha o Dereck atacando as costas do Siquinho, do Sissinho, ganhou do lateral do Bahia, pela esquerda, bateu, Sissinho! O Siquinho recuperou pra meter pra fora! Rapaz, o Cuiabá por muito pouco agora não fez o segundo, viu, Brenner? Os caras do Cuiabá tão no dia, viu, Brenner? Rapaz, que jogada do Railan, tem falta o Cuiabá, muito próximo da área do Bahia, viu, Trovão? Pois é, Fabrício, o Railan fez uma boa jogada, interessante o Cuiabá com três, quatro toques na bola, consegue chegar facilmente no ataque do Bahia, o Bahia tem dificuldade tremenda, falta... Autorizado, o Fernando Sobral ameaçou, Ramon na cobrança, o desvio lá foi pra fora, escanteio, Brenner! Pois é, Fabrício, na cobrança de falta, desvio ali no Canu, escanteio pro Cuiabá! Do seu carro! E olha o Cuiabá, Jonathan Cafu, na cara, Canu! Agora a arbitragem tá dando o impedimento do Isidro Pita no início da jogada... Portinova, torcendo pelo Tricolor, Fabrício! E olha o Caolin, jogada dessa, tem que expulsar! Ele tem que expulsar! Ele tá apontando que o Marlon ainda tava no lance, né? Ele entende que o Imperiu não é o último homem, e Pedro, sempre muito inteligente, vai ficar à vontade pra fazer a leitura do lance também, assim como o Brenner... Ele entende que o Marlon ainda tá na jogada, né? Mas que o lance era muito... Rapaz, o Bahia, às vezes, velho... Ó, vamos ver agora, Everton, bateu direto, ficou o Walter! Quando o Caio Alexandre deu de calcanhar, o Ademir ficou com um clarão, cara! O Ademir não tá bem no jogo, né, Fabrício? Aí volta no Everton Ribeiro! E o Everton Ribeiro foi tão legal mesmo assim, o Ademir foi bem pra Tassiano! Vão finalizar, Tassiano driblou, pediu a falta! E a falta existiu! No que driblou, o Lucas Mineiro acabou dando um cap e fez a falta, Brenner! Atenção pro Cal... Tá com o cara que o Jean Lucas ia bater direto, viu? Autorizado, o Jean Lucas acordou! ...com que Tassiano vem pra direita e Bial na esquerda! Ele coloca agora... Passou de novo no Everton, vamos lá, Bahia, cruzamento, olha o toque! Golaço, golaço, golaço! Golaço! Jean Lucas! Gol! O terceiro atinheiro do Bahia na temporada, olha o Isidro Pita dentro da área, que vacilo! Do Bahia, gol! Cuiabá! Gol! Gol! Cuiabá! Gol! Cuiabá! 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 Isidro Pita! Impressionante! Bahia ainda comemorava o seu gol, torcedor ainda vivia a comemoração do gol do Jean Lucas na Arena Fonte Nova! E como tem qualidade o Isidro Pita, hein? Bela saia do Everton Ribeiro, ganhou pra trás Jean Lucas! O Tassiano, né? Tava no meio do caminho, teve desvio, a vitragem entendeu que tem... Insiste o Bahia, bola ficou no outro lado, Caio Alexandre levou na marcação, batida direta! O desvio, novo escanteio, novo escanteio, pressão no Bahia, Brené! Pois é, Fabrício, a bola sobrou pro Caio Alexandre, tentou o cruzamento, a bola de... Agora, bola Bahia! Gilberto Comela, cruzamento no segundo pau! De cabeça! Chegou o Marlão pra meter pra fora escanteio! Tenta amassar! Tenta ir pra cima! Bola Bahia! Partiu Biel, cobrança no Capri! Choro! Acredito! Tassiano e Cauli! Canu também no meio! Passou pelos três! O Everton Ribeiro passou, tocou essa bola pra Cauli, espaço pra ele! Batida, Valder! É por isso que ele não sai de campo! Que batida no Cauli! Ô, Brené! Quem sabe agora o gol do Bahia! Biel voltou! Everton Ribeiro bateu pra fora! Batida! 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 Vai pra cima! O tricolor de aço! Um abraço pra essa turma na zona rural de Managojip, ouvindo a gente! Tchau! Tchau! Tchau!